Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E pra hoje, mais um react aqui, né, de conteúdo novo em Mortal Kombat 1. Galera, saiu hoje, né, como vocês já devem ter visto aí em alguns lugares já, um novo trailer, né, com revelações e tal. Fiquei sabendo por conta do Caião do Meia Lua, também do Ariel lá do Combo, Alê. Porque eu estava, inclusive, na live deles no momento em que iria começar o evento do Combatcast hoje. Mas aí vocês viram que a Ubisoft soltou um monte de informação. Na verdade, um teaser, né, com bastante imagens novas sobre Assassin's Creed Mirage. A gente acabou, não... Eu acabei, né, focando em produzir esse conteúdo, sair da live dos maninhos e acabei não vendo nada do que rolou, né, de Mortal Kombat 1. Mas é claro que eu não iria deixar de fazer um react aqui com vocês, tá vendo junto o trailer que foi revelado lá. Já baixei ele aqui em 4K pra gente poder assistir juntos, beleza? Lembrando que hoje a gente não tá tendo live, pessoal, porque eu não... Na verdade, eu tinha me esquecido, né, que eu tinha um compromisso hoje à noite. Era pra, nesse momento, a gente tá fazendo live de Final Fantasy VII ou mesmo de Assassin's Creed Freedom Cry, né. Mas acabou não dando pra fazer, porque nesse momento eu tô em outro lugar. Enfim, mas amanhã a gente retorna com as lives, beleza? Então deixa eu só ver se o áudio tá aqui, tá ok? Beleza, vambora. Olha o escorpião de Camille. Mano, esse cenário, velho. 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 Nossa, velho, o Cyrix Olha lá, mano, o Cyrix, o Cyrix do 3, né, o clássico Oh, 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 oh Nós vamos achar a grandeza Nós não podemos abandonar tradições O Lin Kuei, nós estávamos esperando você Claro, né, se tem o Cyrix tem que ter o Sextor também Nossa, que da hora Lu Kang enviou você para aprender nossos segredos Rain? 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 Nossa, velho Um bastão Nossa Caraca Kung Lao de Cameo Mano, que lindo que está o Rain, velho Nossa, olha esse combo, velho A Frost A Frost é Cameo Nossa Nossa, mano, esse Smoke está muito foda A Flaminha de Lin Kuei Não é fácil de esmolver A Fatality clássica do Mortal Kombat 2 Do Scorpion, maravilhoso Nossa, velho Fatality do Smoke Mano 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 do céu Que bagulho Que bagulho foda Mano Cara, o Smoke está muito louco Mas o Rain Caraca, brother Bom, vamos lá Vamos dar uma olhada aqui devagar, né Deixa eu voltar aqui Nossa, que tre... Nossa, velho Ah, mas eu... Eu esperava um Reptile, hein, mano Será que a gente não vai ter um Reptile? Né? Eu esperava um Reptile nesse trailer aí, cara Bom, está aí o nosso Sub Sub Está muito bonito o Sub Zero, né, cara? Cara, o Scorpion, essa voz Aquele poder que ele usa, né Que sobe as chamas, assim, ó Olha ele usando num exército Mano, e de quem será esse exército, mano? Onde será que eles estão aqui? Eu vou Nossa, está muito bonito, Scorpion, velho Nossa, maluco Nossa, essa cena é muito louca, mano Olha isso Johnny Cage Ai que da hora, na introdução Dele, né Ele perde o óculos, olha lá Aqui a gente já pode ver um vislumbre rápido Do Scorpion como Camel, né O Scorpion como parceiro aí Sempre... Bom, pelo menos pelo que eu estou vendo, né Os personagens parceiros Eles estão sempre com roupas clássicas Pode ver, esse aqui é o clássico do Mortal Kombat 2 Né Olha lá, ó A perna Nossa, eu acho muito louco quando o Scorpion vai fazer isso aqui no 11, mano Que dá pra ver os ossos, né Pegando fogo Isso é muito louco Esse cenário também está muito bonito Olha lá Olha lá Olha lá O Scorpion como Camel Vem com as duas Katanas Olha lá Pá Mano Esse cara roubou a cena, hein Mano, como ele está da hora, velho A máscara dele, né Mano, todo mundo tem uma máscara bem única no game, né Olha essa máscara dele, cara Vou falar uma besteira aqui Parece uns lances do Pantera Negra, né Aqui embaixo Assim, ó Preto com os detalhes É... Aqui no nariz, né Os detalhes em prata e tal Bonito, cara Bonito pra caramba E o cabelinho E o cabelinho do Smoke Nossa, tá muito bonito, cara Nossa, mano Tá muito bonito esse Smoke, velho Vou até tirar um print aqui Podemos não... Nós não compartilhamos o mesmo sangue e tal Mas mesmo assim a gente é irmão e tal Cara Ele usa um... Duas? Duas? É uma Aquela paquinha Nossa, que louco Nossa, o gameplay dele tá muito louco Mano, os Cyrix, velho Meteram os Cyrix Pô, será que... Caraca, mano Será que eles não vêm também como um jogador, cara? Será que só vão... Pô, a gente já não teve, né Os Cybers, né Os Cyborgs No Mortal Kombat 11, cara Será que nem no 1, cara? Será que eles só vão entrar como... Camels mesmo? Olha que louco Ele explode Olha essa sequência no alto, mano Beleza Aqui ele soltou o Fatal Blow, certo? Nossa, achei irado isso aqui, cara Aquela clássica serrinha As duas bombas Olha lá Duende verde, olha lá E o legal é que toda hora ele se explode, né Indo cada peça pra um lado, meu Isso é muito louco Aí vem um Smoke Rasga no meio Explode Au Não sei de quem é essa voz Mano, Kung Lao, ó Que louco, mano Sector chegando Clássico com os golpezinhos dele lá, ó Todos os golpes clássicos, aparentemente O Fatal Blow Louco Mano, olha isso aí, velho Ô, na moral, cara Muito, muito bonito Essa versão do Rain, mano Caraca, parece um magão É um magão de Diablo 4, tá ligado? Mano, que bonito, cara Olha isso Da hora o gameplay dele, hein, mano Olha essa sequência, mano Caraca Ó, mas O Scorpion tá encapetado, hein, mano Olha, olha isso aqui Mano, não acaba Nossa, isso aqui é muito louco, velho Isso aqui é muito louco Caião deve tá morrendo, né Com umas horas dessas Ele queria muito ver o Scorpion Cara, a Frost, brother Olha lá Olha lá a Frostzinha, mano Com roupinha clássica também Nossa, mano Mano, esse boneco tá do caramba Fatalizou Nossa E aí a Fatality, né? Também achei bem legal Ele metou a Fatality em quem? Ali no Raiden, eu acho que é, né? Nossa, mano do céu Nossa Maravilhoso isso aqui Pô, galera Gostei muito do trailer Gostei demais Os cara tão de parabéns Tá muito louco isso aqui Tá absurdo E eu tô gostando, cara Desses detalhes dos ninjas, pelo menos, né? Eu tô gostando da simplicidade dos trajes Em cada Mortal Kombat A gente tem um estilo diferente dos ninjas, né? Tem Mortal Kombat que eles são mais lotados de armadura Com uns bagulho mais doido, não sei o que e tal E aqui eu gostei, é tudo um negócio mais simples, né? Aparentemente, todos eles Pelo menos o traje padrão do Mortal Kombat 1, né? Deles Não vem com... Como é que fala? Não vem com... Cobrindo a cabeça, né? Todos eles mostram ali o cabelo Só tem a máscara e tal É um ou outro adorno, assim, bem simples O Sub-Zero, por ser, talvez, o Grão Mestre, né? É o que tem algumas coisas, assim... Prateadas e tal De ferro e tal Mas o restante não, cara É tudo algo bem mais simples Pode ver o Scorpion também Então eu tô achando legal, cara Tô achando bem legal E agora o Smoke, você viu o Smoke? O Smoke, ele é... Cara, não tem nada que... Que... Como é que fala, mano? Não tem nada que realmente chame atenção, assim, no traje É tudo ali cinza, escuro, preto e tal Eu tô gostando disso, cara Eu tô achando muito legal essa... Minimalizada No traje dos bonecos Olha aí, ó Olha o Smoke, cara O que mais chama atenção nele é a máscara mesmo Né? Mas olha lá Cara, eu tô achando isso incrível Eu tô achando isso incrível Olha o personagem no gameplay, ó Pô, animal, cara Animal Galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Esse aqui foi o nosso react Gostei bastante É... Eu sei que depois eles mostraram, né? Coisas do... Do Scorpion Eu acho que do Johnny Cage também E a gente vai tá depois Esse aí eu acho que eu nem vou fazer react, mano Do gameplay em si É... Vou esperar mesmo pra poder jogar e ver qual é que é Mas dependendo... Vamos ver como é que vai tá meu ânimo mais tarde Qualquer coisa a gente faz Mas eu acho que vai ficar por isso mesmo Pessoal Obrigado por tudo Setembro Dia 19, né? Como dito aqui Mortal Kombat 1 tá chegando A gente vai arrebentar nisso aqui aqui no canal Vamos trazer conteúdo Não somos, né? Um canal de fighting game Não é nosso foco e tal Mas, pô, eu gosto muito, cara De Mortal Kombat Tenho gostado muito do gameplay Na demo, né? Então, por isso eu vou tentar Vou tentar Trazer mais do que o normal, tá bom? Beijão no coração Sucesso e até a próxima, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau